O canal com mais piada do YouTube está a bater, está a bater, bué! Vais ter por lá o Guilherme, a Yolanda, o Manel, o Rodrigo, o Diogo, o Hugo e este moço. Mas esperem, vamos ter também a estreia da nova temporada de Sou Menino para aí. É exclusivo. É passar lá, malta. Ah, e subscrevam, não é? Subscreva o canal, subscreva o canal, subscreva o canal. Não vão querer perder, ok? Fox Comedy. Vê piada em tudo. Vê piada em tudo.